Nunca faça mal a ninguém, porque nós não sabemos do amanhã. Uma vez eu estava em casa, eu era criança, mas aquilo também me marcou. Meu pai estava atendendo no balcão do mercado e um rapaz chegou lá para fazer compras. Ele, uma pessoa de condição, com um nível financeiro mais elevado. Eu na porta escutava a conversa. Ele dizia para meu pai, Paulo, eu não preciso de ninguém. Eu tenho meu carro, meu caminhão, minha moto, minha casa, minha família, meu terreno, meu gado. O pequeno, vendo isso. Estou escutando. Eu não preciso de ninguém. Eu parei assim e eu disse, peraí. Se essa criatura pegar a moto e bater ali na frente num barranco, o primeiro cachaceiro que passar vai levantar. Como é que ele pode dizer que não precisa de ninguém? Eu preciso de todo mundo. Porque eu não sei o que pode acontecer comigo lá na frente. Eu não posso dizer que eu nunca vou precisar de você. Olhe lá. Lá na minha Bahia tem um ditado que diz assim, a língua fala, o corpo paga. Então não faça mal a ninguém. Não desejo mal a ninguém. Porque o mundo dá muitas voltas. Eu não posso dizer que 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 eu posso dizer que eu não posso dizer que eu 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 posso dizer Obrigado.